Falem, animais! Hoje o assunto é O Esquadrão Suicida, o novo filme que teve os personagens revelados no DC Fandom. Esse vídeo é pra dar um breve resumo de quem é quem, porque tem muito personagem, e o envolvimento deles com o esquadrão nos quadrinhos. Então a gente vai seguir a ordem que eles foram apresentados no vídeo. E cara, a gente tem um retorno que não tem nada a se comentar, que é o da Viola Davis como Amanda Waller. Em seguida, a gente tem o Joey Kinnaman, que também retorna como Rick Flagg, mas com uma novidade que ele tá mais próximo do visual clássico dos quadrinhos, com a camiseta amarela da fase do John Ostrander. A primeira novidade é o Michael Hooker como o Savante. Ele é um personagem criado em 2003 como inimigo e mais tarde aliado das Aves de Rapina, que tentou começar como vigilante, só que ele era violento demais e não se importava muito com as pessoas, então o Batman logo barrou ele. Então ele começou a usar as habilidades de luta e como hacker pra ser um criminoso. Depois ele fica meio obcecado com o oráculo e ele acaba encontrando o caminho da redenção como um integrante das aves. Ele tem alguns distúrbios químicos que deixam ele descontrolado e também afetam a sua memória. Em 2012, uma nova versão dele fez parte do esquadrão. Aliás, a identidade secreta dele é Brian Durley. Já o Dard, interpretado por Flua Borg, é um inimigo do Lanterna Verde Hal Jordan. E não é verdade, não é um vilão grande coisa. Criado nos anos 80, até hoje ninguém se deu ao trabalho nem de dar um nome real pra ele. Ele é um ex-atleta olímpico alemão que era especialista em lançamento de dardos e ele vira um vilão, cuja especialidade são dardos. Ele fez parte do esquadrão várias vezes e em quase todas as missões ele era dado como morto só pra depois aparecer vivo novamente. Outro retorno é da Margot Hobi como Arlequina, que agora tem um visual mais próximo dos quadrinhos atuais e também do jogo Injustice. O David Daustmation, que é um veterano em filmes de heróis sérios, já teve em Batman o Cavaleiro das Trevas, Gotham, Homem-Formiga, faz o papel do Polkadot Man, que no Brasil já foi chamado de Homem das Bolinhas e Bolinha. É um personagem bem ridículo, criado em 1962 como inimigo do Batman. O poder dele era dos mais estranhos. Ele podia retirar as bolinhas do uniforme dele e transformá-las em armamentos e apetrechos. Até coisas absurdas como uma nave espacial. É droga. A identidade secreta dele é Abner Krill e ele nunca fez parte do esquadrão no Gibis. Já Daniela Melchior interpreta uma personagem inédita criada pro filme, uma versão feminina do Caça-Ratos. O Otis Flanagan, Caça-Ratos original, foi criado no Gibis em 88 e era o inimigo do Batman. Era um exterminador que depois se voltou pro crime usando os venenos que ele usava pra exterminar ratos e treinando ratos também pra fazer os crimes. É mais um que nunca fez parte do esquadrão suicídio. Já o Idris Elba, que era o grande mistério do filme, interpreta o Sanguinário. E um inimigo do Superman criado em 87 chamado Robert Dubons. E ele fugiu quando foi convocado pra lutar na Guerra do Vetinão e o irmão dele acabou assumindo o lugar e perdeu as duas pernas no conflito. Isso deixou o Robert maluco, se sentindo culpado por isso. E anos depois, ele foi recrutado pelo Lex Luthor pra receber uma tecnologia que permitia ele teleportar qualquer tipo de armamento que está num arsenal secreto. Inclusive, uma bala de kriptonita que ele usou pra quase matar o Superman. Também nunca fez parte do esquadrão no Gibis. Diferente do Tubarão Rei, o Nanaui, cujo ator ainda não foi revelado, que fez parte do esquadrão em várias ocasiões. Ele surgiu em 1994 como inimigo do bom e velho Superbode Jaquetinha. E ele é filho do Deus Tubarão Havaiano, Shondraka, com uma mulher humana. Nessa mesma época, ele participou de uma missão só do esquadrão. E só em 2011 ele virou um membro recorrente da equipe, ficando vários anos. Algumas vezes esse Tubarão Rei até tentou se regenerar, se aliando a uma versão do Aquaman, por exemplo. Mas ele tem o péssimo hábito de devorar pessoas. A Mei Lin Lin interpreta a Mongal, mais uma inimiga do Superman. Ela é filha do Mongu, um conquistador interestelar. Criada em 1995, ela é super forte e super resistente e também nunca fez parte do esquadrão. Peter Capaldi faz o papel do pensador, o Clifford DeVoo, que foi criado em 1943 como inimigo do primeiro Flash, o Jay Garrick. E ele usava um capacete que dava poderes mentais pra ele. Esse pensador foi dado como morto numa missão do esquadrão, mas na verdade sobreviveu só pra morrer depois de câncer e ser resgatado como uma inteligência artificial. Outros pensadores fizeram parte do esquadrão suicida, então fica um pouco duvidoso qual vai ser a identidade dessa versão do filme. O Cliff Carmichael foi criado em 1978 como inimigo do nuclear e fez parte de várias encarnações do esquadrão. Já em 2013, um outro pensador que tem o visual dessa versão do Capaldi foi introduzido em histórias do esquadrão, só que com nome não revelado. A nossa Alice Braga também interpreta uma personagem nova chamada Sol Soria. Não existe nos quadrinhos, mas aparentemente pode ser uma versão feminina de Juan Soria, um personagem que surgiu em 2018 como integrante do esquadrão e morreu logo em seguida. O único poder dele era abrir qualquer fechadura, graças aos nanites que ele tinha. Ele era um personagem bem bobo, foi um arco em duas edições que ele nem morre em missão, ele morre na sua cela devorada pelo crocodilo. Só que tem uma pegadinha aí, isso pode ser só um negócio pra desviar a atenção, porque no outro vídeo do filme divulgado com cenas de bastidores, a Alice Braga aparece com uma roupa muito parecida com a da duquesa, uma personagem clássica da fase do John Ostrander no esquadrão. Então fica a dúvida. Pete Davidson vive um guarda negro. Criado em 86, Richard Hertz foi parte da Gangue dos Mil em Metrópolis e recebeu deles uma armadura especial que criava uma massa e um escudo energético. Ele foi o primeiro inimigo do Gladiador Dourado. Ele participou do esquadrão em 2008 e morreu em missão. Atualmente o personagem mais misterioso é o TDK, vivido pelo Nathan Fillo. Isso porque esse personagem não existe nos quadrinhos e o seu visual não se encaixa com ninguém. Porém, logo que ele foi anunciado no filme, tinha o rumor que ele seria o Armfall Off-Boy, que era um personagem da legião dos super-heróis criada em 89. Era daqueles personagens ridículos que tinham um poder ainda mais ridículo. Ele podia arrancar seus braços e bater nas pessoas com eles. E por isso, quando ele tentou se candidatar à legião, ele foi o primeiro a ser renegado pela equipe. Principalmente do século 30, o personagem mais tarde teve uma versão no presente. Também chamado de Splitter, ele apareceu em histórias do Jimmy Owlzen nos últimos anos. O que apoia, além do rumor, essa teoria é que o símbolo do personagem realmente mostra braços destacados como eram desse quase legionário. Shang-Gan interpreta o Doninha, que tá com um visual muito legal, que é mais um inimigo do nuclear. Ele foi criado em 1985, se chama John Monroe, e era um serial killer que tinha um uniforme de Doninha originalmente e depois virou um monstro. Ele fez parte do esquadrão e morreu na mesma missão que o pensador original foi dado como morto. Outro retorno sem nada especial ao menos, por enquanto, é do Jay Cortney como Capitão Boomerang. Fechando esse elenco gigantesco, a gente tem o John Cena como pacificador, que é o mais estranho de estar na equipe, porque nos quadrinhos ele é um herói. Maluco, mas ainda um herói. Criado em 1966 ainda na editora Charton, que mais tarde seria comprada pela DC, Christopher Smith acredita tanto na paz que ele pode matar qualquer um para alcançá-la. Realmente é um lema totalmente contraditório, mas faz muito sentido na mente dele, que é um louco. Ele nunca fez parte do esquadrão, mas lutou ao lado da equipe algumas vezes, até porque ele também trabalhou com o governo americano. Ele é um fanático por armas que sai matando a doidado e sua loucura é acentuada pelo fato dele ser atormentado pelo fantasma do pai nazista dele. Aliás, é um fato que sempre fica na dúvida. É mesmo um fantasma? É só ele alucinando? Além desse elenco confirmado, ainda existem duas coisas em aberto. Primeiro, quem está fazendo a voz do Tubarão Rei? E segundo, qual o papel do Taika Waititi, que já foi anunciado no filme, mas não teve personagem revelado? Os rumores que surgiram essa semana indicam que ele pode ser o Caça-ratos original, que seria mostrado talvez num flashback de origem da nova Caça-ratos. E claro, não podemos esquecer que tem o rumor de que o vilão do filme possa ser o Estarro Conquistador, aquela estrela do mar gigante que foi a primeira inimiga da Liga da Justiça lá nos anos 60. É um rumor que eu sinceramente gostaria que fosse verdade. Com isso, fechamos com todos os personagens apresentados e ainda algumas possibilidades que assim que tiver um trailer, provavelmente teremos mais informações. Se inscreva no canal, clique no sininho para ficar sabendo quando sai vídeo novo e até o próximo vídeo.